E algum sonho? Que sonho é que falta cumprir na tua carreira? Ainda faltam vários, ainda faltam vários, ainda tenho 27 anos, ainda tenho alguns anos pela frente e sinto que ainda posso dar muito mais, tanto ao bolonenses como ao futebol português, se perguntares isto, essa pergunta se foi feita a muitos colegas meus, certeza absoluta que a resposta vai ser a mesma, a seleção nacional é o ponto máximo do de um jogador, vestir a camisola do país, acho que não há orgulho maior, esse será certamente um grande objetivo também, trabalhar, vamos ver, não sei, eu estou bem aqui, mas se houver oportunidade de jogar entre os melhores da Europa, porque não, se for o melhor para mim e para o clube e para as pessoas, poderá ser também um objetivo meu e estamos cá para trabalhar. Agora para terminar também, aqui mais umas perguntas de resposta rápida em relação ao balneário, qual é que é o jogador mais divertido? O mais divertido neste momento, o Diogo Viana. O mais inteligente? Sou eu. O mais vaidoso? O mais vaidoso é o Maurídeus, mas só o vaidoso. E o mais tímido? O mais tímido? Não sei, deixa-me ver, o mais tímido? Talvez o Xabi é tímido, o Xabi é um pouco tímido. O mais refilão? E o mais refilão? Florã. O mais puxa-saco? É, há muitos, há muitos, não consigo dizer um, há muitos. O jogador menos estiloso da Guiba? Menos estiloso? Pririnha. Se fosses adversário do Belenenses, com que jogador é que não te metias? Não sei, deixa-me ver, com o Gonçalo Silva. O jogador mais complicado que já defrontaste aqui em Portugal? O mais complicado é assim, na minha posição, o mais complicado, jogando a médio, jogando a médio, o mais complicado talvez, deixa-me ver, eu gosto, isto também é um gosto pessoal, o Adriner foi um muito bom jogador, se calhar, um dos melhores na posição, a jogar na linha, que também jogou lá algumas vezes, o Gaitan. Voltando aqui também ao Belenenses, falaste há pouco do teu filho, com quem é que deixarias o teu filho? Com o Gonçalo Silva. E com quem é que não deixarias o teu filho? Com o Diogo Viana. Qual é que é o teu desportista ou futebolista de referência? Sempre foi, desde pequeno, já não joga, mas sempre foi o Frank Lampard, se calhar também pelas características. Agora, neste momento, um jogador de referência, o Toni Kroos. Que treinador é que te marcou mais ao longo da tua carreira? Não sei se existe um que me tenha marcado mais, mas existiram vários, todos foram importantes. Estariai-me com o Ulisses Morales da Primeira Liga, todos foram importantes, acho que todos me passaram ensinamentos que são válidos hoje em dia. Não sei, o Míster Sapinto aqui também foi muito importante, porque apostou em mim, vim da Segunda Liga e apostou logo em mim no play-off da Liga Europa e fiz muitos jogos nessa época. Acho que são todos importantes, todos foram ensinamentos válidos para mim neste momento. O melhor golo? Na feira. O patapé de moinho. Para terminar, qual é o clube ou a liga de sonho? Liga inglesa, Manchester United. André, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.